Dobra o joelho irmão, para de pedir milagre pro seu Deus, aproveita e pede perdão Pede pra saciar seu monte de distúrbio e diz que pra assar a terra dele vai precisar dois de luva inteiro Duzentas noites de chuva pra limpar as impurezas, trezentos dias de morte pra matar a tristeza Porque os irmãos tão se matando por dólar, por fome, por bola, por mulher, por pedra, por cola Vejo um tanto de vida que vem e que vão, pensava que fosse as mortes até que vejo que as vidas que são em vão Um sobe e desce de alma sem corpo, com tanto corpo sem alma e só vagano sem direção Às vezes é difícil ver luz que faça acreditar, se cada um de nós tem sua cruz pra carregar Por que nem todos levam chicotada, porque o salário dos irmãozinhos é um recibo de nada Eu negro de pele clara, branco de pele escura, vejo os dois lados e não vejo nenhum da fechadura Só vejo um lado da fixa ditadura, vejo por todos lados o que eles chamam de vida dura Já me disseram que eu sou branco demais pra ser preto, já me disseram que eu sou preto demais pra ser branco A cor não importa porque quando você vem do gueto detectou sempre a fita na porta giratória do banco Depois reclama-se se ouve facção, julga que são nocivos com os moleque que tão num mundão sem sorte Não é preciso amor pra gerar uma vida, mas a falta desse amor muitas vezes nos leva à morte E as histórias são sempre as mesmas por aqui, quem morreu ontem ou quem já foi jurado pra cair Quem só se esconde ou quem já achou um lado pra trair, tá à espera do apocalipse, abre o jornal, tá aí Para de ver as imagens, leia as notícias, depois me diz quem tá errado, ladrão ou polícia Depois me diz quem é culpado, quem mata ou quem morre Depois me diz quem é safado, quer tá errado